Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou vindo aqui dar um recadinho para você que se inscreveu nos Jogos Internos da UER do ano de 2018. E com o intuito de organizar um mega evento aqui na nossa universidade, resolvemos adiar os nossos jogos. Então eles ocorrerão entre 30 de maio e 2 de junho. A boa notícia é que você que já se inscreveu nos jogos não necessita realizar uma nova inscrição. E você que ainda não se inscreveu, poderá realizar sua inscrição até o dia 18 de maio. Mais informações na Pró-Reitoria de Extensão em Cultura ou nos telefones 21 21 0941. Aguardo todos vocês. Até mais. Tchau.